Mais do que nunca, né, o tema sobre as variações do clima estão em pauta e isso não acontece somente aqui na nossa região e também em todo o nosso país. Nós temos dados, né, divulgamos no JR23 e agora novos dados foram divulgados até pela ONU em relação ao aquecimento global. É algo realmente preocupante. Temos até as imagens, né, é claro que você vai acompanhando, são cenas que chamam a atenção e que acabam provocando, né, até uma preocupação maior em relação aos recursos hídricos, a toda essa condição que a onda de calor extremo traz como consequência para os negócios, para o ser humano, ou seja, para o futuro. E a ONU divulgou recentemente, e a gente apresenta para você, que a previsão é de que o planeta deve ter um aumento de 3 graus, ou seja, deve ficar mais quente. Vamos ver. As altas temperaturas observadas em diversas partes do planeta podem ficar ainda mais extremas, podendo chegar a quase 3 graus Celsius acima da temperatura observada no período pré-industrial. Caso este patamar seja atingido, cientistas preveem que o mundo pode ultrapassar vários pontos catastróficos e irreversíveis, como o derretimento dos lençóis de gelo e a seca da floresta amazônica. Para manter o aquecimento dentro de 1,5 grau, meta estabelecida no Acordo de Paris, o relatório indica que as emissões precisariam cair 42% até 2030. Mas, segundo o estudo, entre 2020 e 2022, as emissões de gás causadores do efeito estufa subiram 1,2%, atingindo um novo recorde de 57,4 gigatoneladas de dióxido de carbono. Música